Para vocês, com carinho, foi Deus que fez o céu, o rancho das estrelas, fez também o seresteiro para conversar com elas, fez a lua que prateia a minha estrada de sorrisos, e a serpente que expulsou mais de um milhão do paraíso, foi Deus que fez você, foi Deus que fez o amor, fez nascer a eternidade num momento de carinho, fez até o anonimato dos afetos escondidos, e a saudade dos amores que já foram destruídos, foi Deus, foi Deus que fez o vento, que sobram os teus cabelos, foi Deus que fez o orvalho, que molha teu olhar, teu olhar, foi Deus que fez a noite, e o violão pra gente, foi Deus que fez a gente, somente para amar, só para amar, só para amar, só para amar.